Uma idosa de 61 anos foi encontrada morta dentro de uma casa no Flechal de Cima, no bairro de Bebedouro. As primeiras informações indicam que ela teria ingerido veneno e envenenado a filha e o gato. O repórter Ivan Lemos traz mais informações. O corpo da dona Maria de Jesus Souza, de 61 anos, conhecida como dona pureza, foi encontrado no final da tarde por parentes. O corpo estava no sofá da casa dela. Dentro do quarto, a filha dela, paciente psiquiátrica, estava também deitada na cama com sinais de envenenamento. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado. Ainda não se sabe o estado de saúde dela. Neste momento, peritos estão no local fazendo análise da casa. A dona Maria deixou uma carta de despedida. Essa carta vai ser analisada pela polícia. Ela cita que estava infeliz, em depressão, por causa da situação do afundamento do solo e o isolamento social nos Flechais. Até ontem. E aí